Olá galera, eu sou o Gil, cantor da banda SL3 Tempo de Deus, aqui de Barra Velha. Eu queria convidar você para estar participando do Retiro de Jovens, lá no Recanto Ararate, do dia 11 ao dia 13 de março. Nós vamos estar lá, vamos estar ministrando junto. Vai ser um tempo de edificação, um tempo de olhar para o nosso coração, um tempo de ouvir a voz do nosso Deus. Você que é um jovem e quer buscar a presença de Deus, não deixe de participar do dia 11 ao dia 13 de março, na Chácara Ararate. Realização, Rede Jovem, Juventude da Promessa.